Hoje, no programa Desafios, vamos falar sobre a internet, essa plataforma sem a qual não vivemos mais. Em função dela, muitos procedimentos a tempos estabelecidos nas sociedades foram modificados. Uns, para melhor, outros foram colocados de ponta cabeça. Um exemplo, as campanhas eleitorais com as quais tivemos experiência recente. Nós vamos conversar com a professora Marta Hett, professora titular do Departamento de Ciência Política da USP, diretora do Centro de Estudos da Metrópole, que nos fala lá sobre a sua recente pesquisa, a geografia digital no Brasil, um panorama das desigualdades digitais. Professora Marta, bom dia. Bom dia. Podemos dizer que, em questão de desigualdades, a internet imita a vida? O acesso a ela é marcado por desigualdades individuais e regionais? Com certeza. É isso que os dados revelam. Digamos assim, as desigualdades offline, que estão fora do mundo digital, elas afetam a entrada dos indivíduos no mundo online. E essas desigualdades de acesso e de uso dessa ferramenta, que prometia, digamos assim, eliminar as barreiras do espaço, elas são tanto de natureza individual, quanto de natureza territorial. Ou seja, as desigualdades do mundo offline entre os indivíduos afetam as suas chances de usar as ferramentas do mundo digital. Assim como a concentração espacial desses indivíduos desprovidos de recursos, afeta o acesso territorial à internet. Você poderia dizer que há mundos digitais diferentes no interior do mesmo país, como é o caso brasileiro. Qual é a base da sua pesquisa? A base, primeiro, são os dados da PNAD contínua, produzidos pelo IBGE. Todos nós rezamos para que permaneça produzindo dados para as nossas pesquisas. Mas, principalmente, os dados da TIC, que é uma pesquisa domiciliar de acesso à informação, produzida pelo CETIC, que é um centro regional de estudos de desenvolvimento para a sociedade e a informação. A pesquisa chega a caracterizar os consumidores de internet de primeira classe e de segunda classe. Seriam dentro dessa divisão que você já se referiu. A pesquisa produz dados que permitem fazer essa categorização dos usuários da internet no Brasil. Essa categoria de que você tem distintos tipos de usuário, com padrões de acesso e padrões de uso muito diferentes, ela é utilizada internacionalmente. E essa categoria de que existem usuários de primeira classe e usuários de segunda classe é uma categoria analítica que eu estou sugerindo nesse trabalho, porque é muito nítido que esse fenômeno ocorre no Brasil. Apenas a título de exemplo, um dos argumentos que eu apresento no trabalho, é de que no Brasil convivem simultaneamente usuários, há territórios que são similares aos padrões de uso da Índia e há territórios que têm padrões de uso similares ao da Alemanha. Essa ideia não é inteiramente original, o conceito de Belíndia é um conceito... Anticuíssimo, vem da década de 70. Exatamente, que dizia a respeito a categorias de análise para o mundo offline, mas ele pode ser de modo muito útil e de muito preciso aplicado a entender os padrões espaciais de acesso à internet no Brasil. Nós temos usuários e territórios de primeira classe e usuários e territórios de segunda classe no acesso e no uso da internet no Brasil. As diferenças podem ser caracterizadas por questões do preço do acesso ou por oferta do serviço? Como é que se estabelece essa diferenciação? Os dados da PNAD contínua permitem acessar as razões pelas quais os indivíduos não têm acesso. Há razões que têm a ver com escolhas individuais. Os indivíduos simplesmente não querem ou porque não acreditam nesse instrumento, não foram atraídos por ele ou porque não querem incorrer nos custos ou de aprendizagem ou de pagamento que são necessários para o uso da internet. Tem muita gente fora desse mundo da internet? Tem e é engraçado, é interessante que o percentual de usuários que não acessam a internet por razões da sua vontade, a concentração maior está na região sudeste. Ela é da ordem de um terço das pessoas com mais de 10 anos de idade que seriam os potenciais usuários da internet. Há uma outra razão para a falta de uma outra barreira para o acesso que é que os indivíduos declaram que não há oferta de serviços de internet na sua região de residência. Este tipo de barreira está mais concentrado nas regiões rurais e em particular na região norte. E por fim, há um outro tipo de barreira no sentido de que os indivíduos querem, existe a oferta de serviços de internet na sua região de residência, mas eles não podem incorrer nos custos necessários ao uso da internet, que é basicamente você ter um equipamento e você pagar a assinatura de um serviço. No Brasil, a expansão do acesso à internet se deu basicamente, massivamente, pelo uso de celulares. Perfeito. É o gadget dominante no acesso à internet e são os celulares. Isso, a popularização do acesso à internet no Brasil é pelo uso do celular, mas essa é classificada como um acesso de segunda classe. Por quê? Porque você não pode, por exemplo, ler documentos, pode, mas se isso se combinar com o acesso discado ou com o acesso num lugar público, porque o indivíduo não tem uma conta privada, ou com o acesso por internet discada, a possibilidade de uso de leitura de documentos ou de produção de documentos é muito mais limitada. 40% dos que têm acesso ao jornal da USP o fazem via smartphone. É. Só que 60% é que usam desktops e laptops e coisas desse tipo. Provavelmente, não pessoais, mas aqui na USP. Provavelmente. Então, é a USP que ajuda a eliminar uma das barreiras de acesso, que é você ter acesso a um computador. Qual, que tipo de serviço internauta de segunda classe é privado de acessar? Não totalmente, mas ele é, digamos, ele é prejudicado a acessar esse tipo de serviço no momento que vários serviços públicos ou outros tipos de serviços, mesmo privados, são oferecidos pela internet. Os dados não permitem identificar especificamente qual é o tipo de serviço que os indivíduos usam. A categoria, a classificação para as comparações internacionais, a técnica de coleta de dados é a seguinte, são listados 16 tipos de atividades, dos menos complexos, tipo receber mensagens, enviar mensagens, aos mais complexos, tais como ler textos e produzir textos. E a pergunta, a informação que a gente tem é de que um baixo engajamento tem como limite o indivíduo acessar oito dessas 16 atividades listadas. Então, são considerados indivíduos intensamente engajados aqueles que relatam utilizar, em um período de três meses, desempenhar mais de oito atividades das 16 listadas. E nós só temos acesso ao número de atividades que os indivíduos realizam, mas não temos informação sobre que tipo de atividade. Então, nós podemos formular isso dedutivamente. Então, são considerados intensamente engajados aqueles que fazem o uso de um maior número de atividades. É, mas, por exemplo, num serviço público, por exemplo, que tem esse que preencher um formulário com alguma complexidade, você acessar por um telefone celular, evidentemente você está prejudicado em relação ao cidadão que tem o seu laptop e o seu desktop à disposição. E isso, por exemplo, preencher um documento, salvar o documento e enviar o documento de volta. Neste tipo de operação, o usuário que tem um computador, seja um notebook, seja um PC, ele leva vantagem sobre os demais. Mesmo que ambos tenham acesso a uma internet de similar velocidade. Então, tem uma combinação aí do aparelho e do tipo de acesso. Essa diferenciação que você colocou em termos regionais, mas ela pode se repetir nos grandes centros do tipo centro-periferia, não? Isso. Então, as pesquisas internacionais, elas detectam exatamente isso. Há grande desigualdade no interior das cidades, que, mais uma vez, repetem no mundo online, refletem no mundo online, desigualdades que existem no mundo offline. No estudo que nós tivemos acesso, que é os dados da TIC, nós não conseguimos fazer esse tipo de desagregação, porque a amostra é coletada por estados e por o rural urbano. Então, nós não conseguimos fazer isso. Mas há estudos produzidos pelo CETIC, informações levantadas para a cidade de São Paulo, que mostram a desigualdade de acesso. Nessa publicação, no qual o meu artigo será publicado, haverá um trabalho sobre a desigualdade de acesso à internet dentro da cidade de São Paulo. Mas esses estudos que desagregam a informação dentro das cidades são estudos muito caros. Basicamente, para o Brasil, a gente só consegue fazer estudos sobre a desigualdade no interior das cidades com os dados recitários. Sempre que você faz uma amostra de cidades ou uma amostra de estados, você não consegue desagregar a informação a esse nível. Esperamos que os dados recitários continuem sendo os mais completos possíveis. A comunidade científica reza todas as manhãs para que decisões de bom senso sejam tomadas com relação a essa questão. Em função do quadro que você descreve, o setor público teria um papel importante a desempenhar no espraiamento desse acesso, seja regional, seja por questões de capacidade aquisitiva. Exatamente. Os estudos internacionais mostram o seguinte, o setor público tem um papel importante na superação de dois tipos de barreiras. mas uma barreira da oferta. O meu estudo para o Brasil mostra isso claramente. A oferta está relacionada à renda média dos estados. Os estados com mais baixa renda média são os estados em que o número de usuários, mesmo de segunda classe, é menor. Há uma associação, claro, eu não estou dizendo que a renda média causa a redução da oferta, mas há uma associação sistemática, não só para a internet, mas também para acesso a esgoto, acesso a água, acesso a serviços públicos, todos os serviços que requerem uma expectativa de demanda para que haja oferta, entre baixa renda e oferta. E o setor público também pode operar positivamente no sentido de ajudar a superar as barreiras de conhecimento que são necessárias para que os indivíduos acessem a internet. Então, a escola pública, hoje, deveria fazer o que a escola privada está fazendo. Sim. Treinar os alunos nas enormes potencialidades no uso dessa ferramenta que vão muito mais, vão muito além de você usar o telefone, mandar mensagem, se conectar com o WhatsApp. É uma possibilidade, não sei qual seria o aspecto legal disso, seria as empresas privadas serem obrigadas também a ter uma cota de oferta para ou as áreas distantes ou as áreas que... ou as periferias. Na telefonia, existe alguma coisa assim? Isso, no saneamento, o nosso modelo de saneamento também foi desenhado com essa intenção. Você tem operadoras estaduais que recebem receitas concentradas nas regiões metropolitanas que têm maior renda e os usuários das regiões metropolitanas subsidiam, você tem um sistema de subsídio cruzado em que as regiões de menor renda também têm acesso ao esgoto. Assim, do ponto de vista do mérito, essa é uma preocupação muito interessante. Mas eu confesso que eu não saberia dizer que efeitos isso poderia ter na internet. Seria uma medida de inspiração igualitária para reduzir as desigualdades de acesso associadas ao território. mas eu confesso que o meu conhecimento sobre a operação da oferta me limita de pensar possíveis consequências da reação dos provedores privados em relação a medidas desse tipo. Vamos especular um pouco. Em função desse quadro, se alguém, alguma instituição, alguma entidade quiser espalhar o máximo possível uma mensagem sua, o ideal para ela seria simplificar ao máximo essa mensagem para ela chegar melhor a todo tipo de público. Isso também não levaria a uma simplificação de conteúdos e coisas desse tipo? Isso com certeza. vamos pegar um dado simples da desigualdade territorial de acesso e uso da internet no Brasil. No Distrito Federal, o percentual de usuários com mais de 10 anos de idade é de 80%. Na Bahia, o percentual de usuários com mais de 10 anos de idade é de 40%. Então, 60% estão fora. É um dado interessante. A desigualdade é muito grande. Se a gente, o percentual de usuários com acesso via banda larga no Distrito Federal é de 40%. Na Bahia é de 5%. Interessante. O percentual de usuários com intenso engajamento no Distrito Federal é de 42%. Na Bahia é de 15%. Nós estamos falando de dois extremos. Nós estamos falando da Alemanha e da Índia que convivem no Brasil. Obviamente que essas diferenças regionais têm um enorme impacto sobre o alcance e o conteúdo das mensagens que são viabilizadas pela internet. Se você quiser atingir um grande público, você terá mais facilidade no Distrito Federal do que na Bahia com certeza. Então, mesmo que você produza documentos mais palatáveis, de mais fácil consumo, você ainda terá dificuldade de difusão na Bahia porque 60% estão fora. e o alcance da sua mensagem vai depender. Então, quem está querendo comunicar, ele está limitado pelo tipo de conteúdo e pelo alcance que essa mensagem vai ter. certamente alguém que esteja interessado em produzir, difudir uma informação massivamente não poderá contar exclusivamente com a internet na Bahia. Nem o WhatsApp resolve. Nem o WhatsApp resolve. Então, quer dizer, as estratégias de difusão de informação elas também terão que ser necessariamente territorializadas porque esse é um elemento do contexto. Quer dizer, o usuário de primeira classe ele é altamente favorecido não só para ter acesso a serviços diversos, serviços bancários que estão cada vez mais pela internet e para o lazer também para ver filmes e coisas desse tipo. Ele tem muito acesso com muito mais qualidade. Mas o que a gente chamaria de usuário de primeira classe seria o 15% na Bahia e 42% no Distrito Federal. Eu posso imaginar que isso tenha um tremendo impacto nas estratégias de propaganda das empresas, nas estratégias eleitorais, como você mencionou há pouco, porque esses são elementos do contexto em que toda empresa privada e todo partido tem que operar. Ou seja, uma campanha eleitoral, quanto mais simples for a mensagem, ela alcança o máximo de gente possível. E certamente com grande perda de qualidade de conteúdo. Isso com certeza. Isso com certeza. A difusão da internet e da comunicação de segunda classe tem consequências diretas sobre a qualidade da informação que você pode divulgar. Quer dizer que apesar de da tão decantada universalização da internet, na verdade essas dificuldades de acesso ou facilidade de acesso para alguns e menos para os outros torna essa universalização não tão universal assim, digamos assim. Então, na verdade ainda é um mito a ideia de que a internet eliminaria as barreiras territoriais de acesso e sociais de acesso porque há fatores sociais e territoriais que limitam tanto a oferta quanto o acesso quanto o uso. Essa ideia de que a internet não tem território ainda é uma promessa porque para que ela se realize é condição necessária a universalização da oferta e do uso sem que ela aconteça e esta universalização ela é ela encontra barreiras derivadas do mundo offline como você mencionou no começo dessa nossa entrevista que ainda não foram superadas elas não são irrelevantes elas são um fator então ainda é de fato uma promessa a promessa da libertação produzida pela internet Esse seu estudo vai ser publicado quando e onde? Ele vai ser publicado no segundo semestre numa publicação do CETIC que é esse centro de estudos regionais para o desenvolvimento da sociedade e da informação o CETIC tem uma publicação regular e eles estão produzindo uma uma um volume sobre as desigualdades de acesso à internet em que são examinadas várias escalas escalas intramunicipais escalas interregionais para justamente examinar em que extensão a expansão da internet em que extensão em que velocidade a internet vem se expandindo no Brasil Professora conte um pouco para nós o que faz o centro de estudos da metrópole o centro de estudos da metrópole é um dos centros de pesquisa e inovação e difusão da FAPESP conhecidos como USPITS dos quais a USP sedia 11 e nós nos dedicamos a fazer estudos sobre desigualdades e o papel das políticas públicas na redução das desigualdades temos temos feito tanto estudos baseados em métodos quantitativos que nos permitem mensurar a trajetória e fazer um retrato das desigualdades no Brasil em múltiplas dimensões como temos feito estudos qualitativos que nos permitem avaliar os mecanismos pelos quais o setor público as políticas públicas podem afetar a trajetória das desigualdades também estudamos como a desigualdade afeta os comportamentos políticos e as decisões políticas que produzem políticas públicas existe um texto seu democracia e redução da desigualdade econômica no Brasil a inclusão dos outsiders é um tipo de pesquisa que é feito lá isso esse artigo ele é uma versão artigo para um livro que nós produzimos mais uma vez com base nos dados do censo nós trabalhamos com as seis edições nacionais completas do censo que estão disponíveis no Brasil de 1960 70 80 91 2000 2010 e examinamos a trajetória da desigualdade no Brasil em diversas dimensões cruciais participação política educação mercado de trabalho questões raciais questão de saúde acesso a serviços públicos e fizemos um grande mapeamento da trajetória da desigualdade no Brasil esse livro felizmente está na quarta edição foi muito bem aceito pelo público em geral tem uma edição em inglês publicada pela Springer e esse artigo é um artigo que sintetiza uma parte das principais descobertas desse estudo e ele mostra que a democracia basicamente o período democrático recente se a gente pegar os dados para pegar o período para o qual a gente tem informações que podem ser estudadas em série de 85 a 2015 teve um impacto muito importante na redução de desigualdades muito instaladas na sociedade brasileira e nós podíamos ficar conversando aqui infinitamente mas de qualquer forma estudos como esse mostram que as ciências sociais em um senso o mais completo possível são fundamentais para o Brasil se desenvolver por uma sociedade mais justa e igualitária então e nós esperamos que a edição de 2020 do censo nos permita dar continuidade a essa série que nós já estudamos cientistas sociais precisam de informação sólida para produzir interpretações abertas ao público muito obrigada pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.